O Senado Federal está discutindo o aperfeiçoamento da política nacional de busca de pessoas desaparecidas. Especialistas em direito e segurança pública defenderam a integração de bancos de dados de órgãos públicos no auxílio às buscas. Os dados do Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas do Ministério da Justiça e Segurança Pública mostram que em 2020, mais de 55 mil pessoas foram reportadas como desaparecidas pelos estados e Distrito Federal. Em 2023, o número de desaparecidos passou de 82 mil. Nos quatro anos do sistema, mais de 296 mil pessoas foram cadastradas, o que representa cerca de 200 desaparecimentos por dia no país. De acordo com os especialistas em direito e segurança pública que participaram do debate, a integração de bancos de dados de órgãos públicos seria uma ferramenta importante para esclarecer casos de pessoas desaparecidas. Mas essa sistematização é complexa. Segundo a Secretária Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, um dos motivos é a forma variada dos desaparecimentos. Ela anunciou um convênio do Ministério para contar com o apoio científico da Universidade de Brasília na elaboração de perfis dos desaparecidos. A gente está pensando aí uma parceria com uma universidade, com pesquisadores, que vai ser capaz, que vai ter condições de mapear esses diversos tipos de desaparecimento no Brasil e apresentar, a ideia é que o TED funcione por um ano, espero que depois a gente consiga prorrogar, mas a ideia é que num primeiro momento a gente faça um mapeamento inicial do perfil desses desaparecimentos que temos no Brasil hoje. Nos casos de desaparecimento de mulheres, a linha de investigação é diferente, explicou a titular da Delegacia de Polícia de Investigações sobre Pessoas Desaparecidas de São Paulo. Ela sugeriu a criação de um protocolo para a divulgação de mulheres desaparecidas. Primeiro, é preciso consultar se a mulher está sofrendo violência doméstica e verificar se quem está procurando não é o agressor. Tivemos um caso que eu tinha que intimar um jornalista que insistiu em divulgar e com canil a foto de uma senhora que estava abrigada e que as filhas não se conformavam, queriam que ela voltasse para casa para cuidar dos netos que elas tinham que trabalhar. E essa senhora era vítima de violência doméstica de um filho e estava abrigada. Essa promotora de justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro falou sobre o Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos, desenvolvido pelo Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União. Essa integração vem acontecendo. Ela vem acontecendo a partir de determinados atores, nem sempre atores centrais, a partir dessa política nacional desse Comitê Gestor Central, mas a partir, às vezes, de esferas locais.